Mocotó Senão você passa má, causa indisposição Você fica ligeirinho e dá um suadorzão Passa o dia gemendo com uma má digestão Mocotó é muito bom, Mocotó é bom demais Coma com moderação, senão problema nos traz Eu vou deixar de comer, Mocotó apimentado Para não causar problemas, No sistema equilibrado Não quero passar a noite, No trono desesperado Nem quero sentir ardume, Quando ele for liberado Mocotó é muito bom, Mocotó é bom demais Coma com moderação, senão problema nos traz Quando como com farinha, Minha barriga aumenta Se estou desprevenido, Sinto uma dor violenta Sinto fraqueza nas pernas, Ando só na marcha lenta Sai até água dos olhos, Não tem tato que aguenta Mocotó é muito bom, Mocotó é bom demais Mocotó é muito bom, Mocotó é bom demais Coma com moderação, Senão problema nos traz Me chamaram pra uma festa, A freguesia do homo Tem que usar traje de cala, De gravata e paletón Dei um salto de contente, Meus amigos vejam só Quando olhei o cardápio, Mocotó é muito bom, Mocotó é bom demais Coma com moderação, Senão problema nos traz Mocotó é muito bom, Mocotó é muito bom, Mocotó é bom, Mocotó Mas nunca não vem, Mocotó é muito bom, Mocotó é muito bom, Mocotó acertado